Yeah, yeah Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Agora eu já sei pintou saudade quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você tá de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu Não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Tu voltar pra dizer que me amas Não dá pra viver Sem a paz Sem a paz desse amor Agora eu já sei pintou saudade quer tentar de novo E a nossa vida E a nossa vida tá em jogo Não dá pra viver Se arrepender Se arrepender Se arrepender Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Esse amor E chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Você sabe que eu nunca fui bem me desculpar Tô orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você declara Me chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Acervo, Nils Comprei erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você declara Me chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, só some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Não deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Eu não sei se estou vivendo de emoção Não deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Eu não sei se estou vivendo de emoção Deixa eu nascer O que eu tenho que fazer Eu não sei se estou vivendo de emoção Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Foi tudo bem Como é que você está Há quanto tempo que a gente nem se fala Oi, e aí Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo começa Parabéns Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Eleito e derramado não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso não tem o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo por dizer Felicidade pra você Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Já era Eleito e derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso não tem o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo por dizer Felicidade pra você Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Eleito e derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso não tem o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo por dizer Felicidade pra você Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez Amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim Será que o nosso caso teve fim Quero ouvir de você Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou Será que você ainda pensa em mim Será que o nosso caso teve fim Será que o nosso caso teve fim Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas ainda existe amor Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Apaguei a luz do quarto Na cama no travesseiro Tem seu cheiro a todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online e não responde E eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer e eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Não atende o telefone Tá online e não responde Eu aqui tão só Tá doendo demais Vai doer e eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer e eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais 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 Eu vou parar Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Tererê Sucesso Fábio Júnior Barbe Shop do Arei Tem que respeitar Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Rua Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que o separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver É fácil viver Mas É só assim que se pode inventar É só assim que se pode inventar Que se pode inventar Amor 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 Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Senti o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco o meu Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou e eu não me divirti nem fiquei à vontade Responde a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo tom da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Me desculpa ligar essa hora, eu não quero que me fale nada, somente me escuta Não queria acordar você, muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo que não deveria dizer, é que ontem morri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume que não era o seu Nem tão pouco meu Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou e eu não me divirti nem fiquei à vontade Responde a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo tom da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o desfaz que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora não beijei ninguém Pois a noite passou e eu não me divirti nem fiquei à vontade Responde a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo tom da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Me iludi, eu apostei demais Sou pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo cê se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh 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 oh' o mundo dá voltas Oh 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 Me perdeu, então chora Oh 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 Você tá mais perdida Que cego em tiroteio Sudo em bombardeio, você tá num beco sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo sem se arrepender Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surto em bombardeio Você tá num beco sem Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surto em bombardeio Você tá num beco sem saída Sucesso da Bahia do Maraísa Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui Fiquei aqui Me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que decidi Vou te seguir Quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui Me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem Como teve essa coragem Como teve essa coragem Que distância cruel Finge o que não importa Seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim E eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Cometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração Liga e desfaça Liga e desfaça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Da saudade Da saudade eu virei refém Da saudade eu virei refém Cometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer E se eu te ligar E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Que eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Que eu não consigo te esquecer Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem que alugar e piora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Quanto é pra acontecer Tem que alugar e tem hora Tem que alugar e tem hora Tem que alugar Tem que alugar Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto com você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele, meu coração gela Minha boca vai secando, eu vou ficando mudo Ó meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Eu sei tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Eu não quero perder Você e ele não tem nada a ver Você e ele não tem nada a ver Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me impede? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me impede? Os vizinhos Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Eu não sei por que razão Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos Sem me dar explicação Essa casa é tão imensa A saudade dói demais Não deixou Não deixou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra viver Sonho tanto com você Sonho tanto com você E te vejo Então voltando Quando for abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Mentira Amo você Eu não sei viver Eu não sei viver sozinho Quero você Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Sucesso Gustavo Lima Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra viver Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando for abrir a porta Quando for abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim A cor da minha esperança Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Yeah 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 Toda noite antes de dormir Você brinca comigo Me falando tantas coisas Que eu nem acredito Tá fazendo de propósito Esse é castigo Faço Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa Todo dia Uma desculpa Briga xinga me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama Nossa educação Me dá valor A quem te ama Toda noite antes de dormir Você brinca comigo Me falando tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Faz o dia inteiro Imaginando a hora De te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa Todo dia Uma desculpa Briga xinga me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se eu te procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama Você nunca soube Você nunca soube Dar valor A quem te ama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Depois não reclama Se tiver vazia A nossa cama Você nunca soube Dar valor A quem te ama Depois não reclama O céu está fechado Escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Ao me esquecer Todas as noites Que a gente se amava Sem pensar Não tinha luz Fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Por favor Sucesso João Bosque e Vinícius Arrochando, apertando O céu está fechado Escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer Todas as noites Que a gente se amava Sem pensar Não tinha luz Não tinha luz Fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Vem lavar essa saudade Leva do meu peito Nas lembranças que me valem Por favor Por favor A ver se você quer Ver se você quer Que do meu peito Ou Suave, chuva, chove Ontem saímos de novo E você emburrada Uma cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e sonheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Chama Alô, Simone Mendes Essa é da mulher Boa demais, vem Ontem saímos de novo E você emburrada Uma cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente E a gente só briga, 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 briga Eu rezo pra você achar o amor Da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Queria, que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Rolar pra torre e fonde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Rolar pra torre e fonde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Que leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixe eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo